Kim Kataguiri, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado pelo convite. Bom, Kim, você foi um dos que apresentaram o protocolar e pediu de impeachment contra o presidente Bolsonaro por crimes de responsabilidade e estelionato eleitoral. E aí você acaba sendo alvo também de toda a rede social favorável ao presidente Bolsonaro. Até na chamada da sua entrevista a gente percebe aí pessoas que antes te apoiavam, te chamando agora até de petista. Como é que você vê essa situação toda que o país enfrenta hoje? Engraçado até a minha pessoa, não a situação do país, mas a minha pessoal. Porque você vê algumas pessoas que se chamam de comunista, de petista. Eu que literalmente tomei garrafada de petista na cabeça na época do impeachment. Fui atropelado. Fim aqui de São Paulo até Brasília a pé para protocolar o pedido de impeachment. Até fui martirizado pela esquerda pela foto com o Eduardo Cunha no protocolo do pedido de impeachment. Enfim, agora ser chamado de comunista, de petista chega até a ser caricato. Mas a situação do país é muito grave e você vê que efetivamente o presidente da República tem uma atuação contra as instituições. A partir do momento que nomeia o diretor-geral da Polícia Federal, tanto Ramagem como o novo de agora, Rolando Alexandre, para fins pessoais. Tanto que o primeiro ato do Rolando Alexandre, como aliás foi muito bem colocado pelo comentário do Zé Neumann e mais cedo, foi substituir o superintendente da Polícia Federal, justamente essa Polícia Federal no Rio de Janeiro, que investiga o desvio de dinheiro público de Flávio Bolsonaro. E o diretor-geral da Polícia Federal, que também tem ingerência sobre a investigação que envolve Carlos Bolsonaro, que também é investigado por liderar uma quadrilha de disseminação de notícias falsas e de assassinatos de reputações. E a participação também, que aliás é um dos embasamentos do nosso pedido de impeachment, do presidente da República em manifestação, defendendo o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Então, institucionalmente, acho que dificilmente, acho que só um paralelo com a época do escândalo do Petrolão, que a gente pode dizer que a gente viveu, na minha opinião, uma crise e um risco institucional tão grande. Agora, ontem o presidente Bolsonaro falou em preservar, respeitar a Constituição e que ele contaria com o apoio das Forças Armadas. Nós tivemos já manifestação de integrantes do grupo militar, inclusive do governo, dizendo que eles defendem a democracia. Em que momento você acha que o presidente Bolsonaro passou a se sentir ameaçado do ponto de vista de ser o governante do país? Então, ele não precisaria das Forças Armadas, já que ele está no poder, que ele tem o comando do país, ele tem de enfrentar, claro, discussões com o Congresso, discussões com o Supremo, mas ele age como se ele estivesse fora do governo. Eu acho que essa atitude paranoica dele faz parte do discurso, da estratégia para legitimar todos os erros e todos os abusos do governo. Parece um pouco com o método oreliano de 1984. Então, agora a gente está em guerra com a Eurásia, mas não agora a gente está em guerra com a Eurásia, a gente nunca teve guerra com a Eurásia. E esses inimigos externos que ele cria, seja o Congresso Nacional, a imprensa, o Supremo Tribunal Federal, funcionam como uma espécie de Goldstein para ele. Então, Goldstein era aquela figura que era culpada por todas as coisas que aconteciam com o governo de 1984. Mesmo a vigilância ali do grande irmão, ou os abusos, ou as pessoas que desapareciam, tudo era culpa do Goldstein. Tudo se justificava em razão do Goldstein. Então, quando eu, pessoalmente, por exemplo, faço uma crítica ao presidente da República, eles não aceitam que é uma pessoa de direita, do mesmo espectro político, teoricamente, que o presidente da República, que esteja fazendo uma crítica. Não, eu estou criticando ou porque eu sou petista, ou porque eu sou comunista, ou porque eu estou a serviço do Rodrigo Maia, ou porque eu estou a serviço do João Doria. Sempre tem alguém por trás atuando e nunca a crítica em si é legítima. Então, acho que numa maneira de escapar do mérito da crítica, que é irrefutável, que é que a realidade realmente não tem como você rebater e tentar partir para o interlocutor, para mim é uma estratégia do presidente desviar o foco daquilo que ele efetivamente comete de erro e de abuso para passar para os interlocutores dele. Agora, você vê alguma chance de algum desses pedidos de impeachment avançar e ter resultado? Porque agora a gente vê o presidente Bolsonaro se aproximando de lideranças do chamado Centrão. Alguns, inclusive, que foram alvo de investigações também, até de condenações. Mas o Centrão tem força no Congresso. Precisaria ter esse apoio dentro do Congresso, especialmente na Câmara. E, por outro lado, pesquisas de intenção de voto ainda apontam o presidente Bolsonaro liderando diante de todo o espectro que nós temos de possíveis candidatos. Eu acho que esse saudão aí de cargos e de ministérios que a gente está vendo no governo Bolsonaro, a gente já viu esse episódio, a gente já viu isso acontecendo no segundo mandato do governo Dilma, em que ela, desesperada ali para manter sua base de apoio, inclusive com a ajuda do ex-presidente Lula, ex-presidente Lula em Brasília, articulava esses cargos, esses ministérios. O Centrão durou ali quatro, cinco meses no governo, depois de ter pilhado o que tinha para pilhar, foi embora e voltou o impeachment da presidente. Eu acredito que essa deva ser a trajetória, a mesma trajetória do presidente da República, mesmo porque a gente tem pesquisas aí que divergem ali, o apoio dele vai de 27% a 20%, comparado aí com os 15% que Dilma Rousseff tinha num período semelhante, mas a Dilma já estava exercendo o seu segundo mandato, já tinha um mandato inteiro de desgaste e um ano e meio, dois anos completos de segundo mandato com escândalos de corrupção. Bolsonaro está numa velocidade de deteriorização muito mais rápida do que o segundo mandato do governo Dilma. Então, eu acredito sim que a gente esteja frente a possibilidades reais do impeachment do presidente da República. Agora, os apoiadores dele vêm radicalizando numa posição, inclusive na ofensiva contra jornalistas, contra políticos, as carreatas que a gente tem visto, não só aqui em São Paulo, manifestações em Brasília, em meio a uma pandemia, que é uma situação muito mais grave, que exige o isolamento social, muito mais cuidado, muita gente não usando máscara. Então, eles mesmos acabam não se protegendo, talvez até seguindo o que o presidente tem feito. É um agravante dessa situação, é um tipo de paixão nos seguidores, né? É perfeito. Eu acredito que o presidente esteja fazendo campanha eleitoral antecipada em cima de uma pilha de cadáveres, né? Porque ele não se preocupa de nenhuma maneira com as medidas de isolamento, ele coloca em risco seus próprios apoiadores, não mostra o exame, né? Que eu, pessoalmente, inclusive, impetrei o mandato de segurança do Supremo Tribunal Federal para que ele mostrasse o exame, o resultado do primeiro exame que fez, porque é realmente só se ele for ali o super-homem dentro de um avião daquele tamanho, que é o avião da Fábio, do presidente da República, indo para os Estados Unidos. Basicamente, ali, 13 pessoas que abraçaram, beijaram, quem conhece pessoalmente Jair Bolsonaro sabe do quanto ele gosta de contato pessoal. Sabendo dessa postura dele, viajando aquilo, ele não ter contraído o coronavírus, realmente seria um milagre. Então, na minha opinião, ele está escondendo ali um exame que também seria outro crime de responsabilidade, porque ele publicamente disse que não, né? Que não estava infectado, que o resultado do exame é negativo. Mas, enfim, é uma irresponsabilidade. Cada vez mais a gente vê o Ministério da Saúde destruído, né? O Ministro da Saúde foi fazer reunião com os secretários estaduais aí há dois, três dias. Por enquanto, você não vê nenhuma medida mais efetiva por parte do Ministério da Saúde. E você tem uma medida irracional também, que é... A gente não tem testes suficientes para fazer testes em massa. Então, a gente precisa utilizar bem esses testes para quem tem suspeita. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro compra testes chineses que foram recusados na União Europeia e nos Estados Unidos por falta de eficácia, né? A União Europeia, aliás, fez um relatório mostrando que só 20% desses testes, os mesmos testes que Bolsonaro está comprando, funcionaram. Então, a gente está gastando dinheiro público em testes que não funcionam para passar para o IBOP, que não é uma instituição de saúde, né? É uma instituição de pesquisa privada, fazer testes aleatoriamente em 100 mil pessoas. Isso não tem embasamento científico, razão científica nenhuma de ser. Isso não serve para absolutamente nada. É desperdício de dinheiro público e dos esforços do Ministério da Saúde num momento que a gente precisaria de respostas rápidas para a pandemia. Então, a atitude irresponsável, populista, autoritária do presidente está custando vidas e, infelizmente, vai custar cada vez mais vidas. E ele contraria alguma das promessas de campanha. Sérgio Moro foi o grande representante da Operação Lava Jato, de combate à corrupção que nós tivemos. Os dois saíram com imensas divergências e Moro disse ter apresentado provas dessa tentativa de Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. Algumas, Denise, eu diria que praticamente todas, né? Porque quando a gente fala, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista do combate à corrupção, consigo fazer uma lista aqui e não terminaria a entrevista até eu terminar a lista sobre a sanção da limitação de delação premiada, da lei de abuso de autoridade que Dilma tentou, Renan Calheiros tentou, Temer tentou, mas só Bolsonaro conseguiu, da sanção de um projeto, de uma emenda, olha só a ironia do destino de Marcelo Freixo, sancionada por Jair Bolsonaro da criação do Juiz de Garantias, da medida provisória que extinguiu o COAF e que só não foi extinto por causa de uma emenda minha ao relatório do deputado que relatou na medida provisória para que as indicações não fossem políticas, mas de órgãos de fiscalização e controle. Agora, uma bomba fiscal que é o Plano ProBrasil, que é basicamente uma tentativa de retomada de crescimento econômico com base em planejamento central, em gasto público. Debati hoje cedo com o deputado Bolsonaro, ele disse, não, mas a pandemia do coronavírus está nos jogando nessa crise, então sim, o governo Bolsonaro não está sendo liberal agora porque a gente não pode ser liberal agora para retomar, para sair da crise. Mas peraí, como é que é isso? Você é liberal no momento em que não está tendo a crise, mas no momento de crise você não tem o pensamento liberal porque o pensamento liberal não serve para crise? É uma coisa meio confusa, assim. Então, na minha avaliação, é estelionato eleitoral completo, tanto do ponto de vista do combate à corrupção, próprio presidente da república cometendo crime para blindar os próprios aliados, deputados bolsonaristas e filhos deles que estão sendo investigados, acusados de formação de quadrilha. E mesmo do programa liberal, Jair Bolsonaro em si nunca foi liberal. No ano passado, a única vez em que ele, pessoalmente, presidente da república, veio me pedir voto para a reforma da previdência foi para desidratar a reforma no destaque dos policiais federais. Então, ele mesmo já desde o ano passado atuando contra o seu próprio ministro da economia, agora dando aval para esse plano desenvolvimentista do ProBrasil, que seria um excelente plano para Dilma Rousseff ou para Ciro Gomes, mas não para um governo liberal. E, ainda por cima, jogando no lixo qualquer defesa de instituições ou qualquer defesa de separação de poderes. Ele que, enquanto deputado, votou a favor das emendas impositivas individuais. O próprio filho que votou a favor das emendas impositivas de bancada. Ele mesmo que mandou o projeto na LDO fazendo as emendas impositivas de relator. Ele, Jair Bolsonaro, é autor do projeto da LDO das emendas de relator. E não poderia ser diferente, porque só o presidente da república ele tem a iniciativa legal, privativa, de mandar a LDO. Nenhum outro deputado pode fazer. E, depois, se diz vítima de uma conspiração da aprovação de uma bomba orçamentária e de um acordo para derrubá-lo, sendo que o fruto do acordo é justamente o projeto que ele mesmo mandou. É, você fez uma relação enorme aí, né, de tudo que aconteceu. Vamos continuar acompanhando tudo. E, claro, que a Polícia Federal vai ser observada com muita desconfiança. É uma situação que se colocou pela forma como o Sérgio Moro foi tratado. E agora é aguardar as investigações, né? Exatamente. Aliás, em primeira mão aqui para você e para o Jornal da Gazeta, assim como nós entramos com uma ação popular para barrar, com base no princípio da moralidade, da impessoalidade, a nomeação de Alexandre Ramagem, estamos entrando também, hoje, no Supremo Tribunal Federal com uma ação para barrar a nomeação do novo diretor-geral da PF. Muito obrigada. Eu vi aqui o Kim Kataguiri, que é deputado federal pelo DEM de São Paulo e um dos fundadores do MBL. Kim, muito obrigada. Uma boa noite com vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigado.